Música Irmãos, filhos de Guiné, Nos últimos 15 dias, o país experimentou a primeira fase de desconfinamento com a abertura gradual de algumas atividades socioeconômicas, sem, no entanto, esquecer as primeiras medidas de prevenção e combate que o novo coronavírus requer, nomeadamente, o distanciamento físico, higienização regular das mãos e o uso obrigatório de máscaras de proteção individual nos espaços públicos e fechados. Apesar dos avanços e melhorias registradas na prevenção, combate e consencialização pública sobre o Covid-19, o nosso inimigo invisível, temos que reconhecer que a situação prevalecente é ainda, infelizmente, preocupante. Por isso, em concertação com o governo, criei o Alto Comissariado para a Luta contra o Covid-19, uma estrutura técnica sob a minha dependência direta, cuja missão principal consiste em prevenir e combater o Covid-19, através da redefinição de estratégias e de modos operantes. Irmãos, após uma análise condenada da situação do nosso país face ao Covid-19, e tendo ainda ouvido as propostas do Alto Comissariado de Luta contra o Covid-19, tomei a decisão de renovar pela quinta vez o período de vigência do estado de emergência. Esta decisão fundamenta-se na necessidade do país manter algumas medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias fundamentais necessárias ao combate do Covid-19, e o facto de que tais medidas só podem ser tomadas ao abrigo do estado de emergência. Deste modo, renovo o meu vibrante apelo a todas e todos os guinenses e aos cidadãos de outras nacionalidades que, por algum motivo, estejam a viver no nosso país, para que cada um seja um soldado contra o novo coronavírus. Minha irmãs, Fígios de Guiné, a minha firme convicção de que juntos, no mundo, seremos mais fortes e capazes de vencer esta batalha contra o Covid-19. Termino esta minha mensagem à nação apelando mais uma vez o cumprimento rigoroso das medidas higiênico-sanitárias, do distanciamento físico e outras que o governo irá adotar para regulamentar esta quinta renovação do estado de emergência. Viva Guiné-Bissau! Viva o povo guinense! Muito obrigado! República da Guiné-Bissau Presidência da República O Presidente Decreto Presidencial nº 22, barra 2020 Perante o aumento da propagação da pandemia do Covid-19 no país, não obstante a aplicação de medidas restritivas que tenham sido tomadas até hoje, mais do que nunca, é necessário e imperioso manter o estado de emergência com vista a mitigar os efeitos do novo coronavírus. Nos últimos 15 dias, o país experimentou a primeira fase de desconfinamento com a abertura gradual de algumas atividades socioeconómicas, sendo, no entanto, esquecer as principais medidas de prevenção e combate que o novo coronavírus requer, nomeadamente, o distanciamento físico, higienização regular das mãos e o uso obrigatório de máscaras de proteção individual nos espaços públicos e fechados. Apesar dos avanços e melhorias registados na prevenção, combate e consciencialização pública sobre o Covid-19, nosso inimigo invisível, temos que reconhecer que a situação prevalecente é ainda, infelizmente, preocupante. Assim, o Presidente da República decreta nos termos e para os efeitos do artigo 70º, conjugado com a linha V do artigo 68º, com os artigos 85º, nº 1, a linha I, e 31º da Constituição, o seguinte. Artigo 1º, renovação. É renovado o período do estado de emergência em todo o território nacional por mais 15 dias. Artigo 2º, duração. A presente renovação do estado de emergência no país tem a duração de 15 dias sem prejuízo de eventuais renovações nos termos da lei. Artigo 3º, restrições de direitos dos cidadãos. As medidas constantes do decreto presidencial precedente mantêm-se em vigor, designadamente, o dever de recolher obrigatório em todo o território nacional, respeitar o distanciamento social e obrigatoriedade do uso da máscara de proteção individual. Artigo 4º, entrada em vigor. O presente decreto presidencial entre em vigor às 0 horas do dia 11 de junho de 2020 e termina às 24 horas do dia 25 de junho de 2020. Pissau, desde junho de 2020. Publix, o Presidente da República, General Humaru Sissokoembalo. do dia 26 de junho do dia 13 de junho